Gente, vamos lá. É o seguinte, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu acho muito importante aqui pra gente, que eu tô pra fazer há muito tempo e nunca consigo, vou tentar hoje, que é entender de uma vez por todas, mentira, não vai ser, né? Nunca é. Mas o que que são erros de previsão? O que que são os erros de previsão? O que que a gente chama aqui nesse canal de erros de previsão? E aí você vai conseguir entender por que raios você tem que controlar tudo, porque senão você se sente que as coisas vão derreter e explodir e tal. É isso, é isso que a gente vai fazer hoje. O primeiro erro de previsão é que eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, ao contrário do que eu faço em geral, que eu gravo nos finais de semana, então tem muito mais ruído do que o normal, o que pra mim é um baita de um erro de previsão. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho, considerando o que que é erro de previsão. Então vamos lá, vou botar o índice aqui, se tudo deu certo eu coloquei o índice aqui, eu vou tentar ser o mais claro possível, vou tentar não falar um monte de conceitos assim que não vão, que vão te confundir mais do que te explicar, vou te esclarecer, mas qualquer coisa que eu disser vai estar na descrição aí embaixo, qualquer vídeo que eu citar, qualquer texto que eu citar, qualquer teórico que eu citar, vai estar na descrição aí embaixo. Eu não coloco card, eu não gosto de colocar card, bota aquele negócio de card, eu não quero que você saia no meio do vídeo, quero que você veja o vídeo até o final, né? Então eu não boto. E aí, dito isso, então, qualquer coisa você olha na descrição aí embaixo e se não, pergunta nos comentários que eu leio e tento produzir um vídeo a partir daí, vou te responder por lá mesmo e tal. Tá, então tá, vamos lá, vamos primeiro começar, vamos começar. Vamos tentar compreender o que que é um erro de previsão. No vídeo passado, que tá aí embaixo, brincado, eu tentei explicar pra vocês o que que é a consciência ligada à noção de felicidade e por que a gente não consegue se perceber feliz. E eu disse pra vocês, resumindo muito o esquema, que a gente só está consciente de onde está, a gente só se percebe na realidade quando há um erro de previsão dos nossos automatismos, né? Tô resumindo muito a coisa, mas basicamente é isso, então em função disso é muito difícil de se perceber feliz, né? A gente se percebe em erro de previsão. Mas aí, um monte de gente comentou esse vídeo falando, ah, então você fazer esse vídeo é um erro de previsão porque eu não esperava e tal, então tem uma confusão entre o inesperado e o que é o erro de previsão. E eu vou explicar porque isso é muito importante pra gente entender porque a gente sofre na vida. E pra poder ter esse vídeo aqui também, pra quando eu falar de erro de previsão no futuro, eu vou poder falar, ah, vai naquele vídeo lá, que é esse aqui. Tá, então tá, primeira coisa pra entender o que é o erro de previsão, a gente tem que entender o que que é previsão, né? E aí esse conceito já começa a se complicar. Eu vou, a gente vai aqui o tempo inteiro, eu acho, usar duas perspectivas que se comunicam, mas que não são a mesma. A primeira delas é a neurociência computacional e a segunda delas é a neurociência afetiva e a neuropsicanálise, especialmente. A neuropsicanálise junto com a neurociência afetiva, que estuda as emoções e os afetos, e a neuropsicanálise que faz essa junção disso com a psicanálise, é a base teórica, hoje em dia, diretamente da autoescrita, que é o nosso processo de pesquisa aqui nesse canal. Se você quiser conhecer a autoescrita, vai aí embaixo, tem um vídeo sobre a autoescrita pra você entender como é que você participa da autoescrita, que é esse processo que eu conduzo de pesquisa de si mesmo, a partir dessas perspectivas, dessas ferramentas. Bom, beleza. Então tá, lembra disso, a gente vai sempre tratar dessas duas perspectivas de neurociência computacional, que é basicamente, pensa em termos de cognição, de funcionamento do nosso cognição, do nosso pensamento. Tô simplificando tudo, mas tá. E neurociência afetiva e neuropsicanálise que pensa isso, que é o pensamento, em relação aos afetos, tá bom? Então tá, dentro da perspectiva da neurociência computacional, a gente, e isso é uma coisa assim que hoje em dia é meio ponto pacífico na neurociência computacional, a gente não recebe a realidade, isso é a ideia de previsão, tá? A gente não recebe a realidade, pra gente entender o que é o erro de previsão, a gente tem que entender o que é a previsão. A gente não recebe a realidade, a gente prevê a realidade. A gente o tempo todo tá andando no mundo, prevendo o que vai acontecer, né? Quando a gente tem uma experiência no mundo, a maior parte, em larga medida, em larga medida não, em ampla maioria, a maior parte dessa experiência que a gente tem é memória e não input sensorial. Quando você tá vivenciando isso aqui, que você tá vendo nesse vídeo, esse processo que tá acontecendo dentro de você agora é muito mais memória do que sensorialidade. Então a gente não recebe o mundo de maneira passiva, a gente constantemente prevê o mundo. Desde que o mundo se mantenha dentro dessa previsão, a gente não precisa pensar sobre ele, ele tá só rodando no automático. Isso poupa tempo, energia e é uma excelente estratégia de sobrevivência e manutenção da nossa existência, vamos dizer assim. Então, dentro dessa perspectiva, a gente chama isso de, em termos mais gerais, de predictive brain, ou cérebro preditivo, né? Eu vou falar um negócio de inglês, porque os textos são em inglês, tá aí embaixo também, mas enfim, eu vou tentar traduzir assim e tal. Cérebro preditivo, então é um cérebro que prevê a realidade. Dentro dessa perspectiva do cérebro preditivo, a gente tem um outro negócio que chama predictive processing, processamento preditivo, que é uma derivação disso, que é super interessante, eu acho mais interessante do que a ideia do cérebro preditivo, porque pensa numa ideia de processamento de informações, prevendo a realidade. e eu vou botar um texto aí embaixo super interessante sobre isso, um livro, chamado Surfing Uncertainty, é, surfando a incerteza, tá? E, ainda dentro dessa perspectiva, a gente tem a inferência ativa, da qual eu sempre falo aqui, que é uma leitura específica dessa noção de processamento preditivo, que não só compreende que a gente tá processando e inferindo, prevendo a realidade, como que a gente tá ativamente, constantemente, tentando alterar a realidade. Ativamente, por isso, inferência, inferindo a realidade e ativamente alterando esses dados, esses inputs que estão voltando, pra tentar igualar, e essa parte é muito importante, igualar a nossa previsão com o que tá vindo de retorno. Então, a nossa função na vida é igualar essas duas coisas, o que tem aqui dentro, que é o nosso modelo de como o mundo funciona, o nosso modelo preditivo, vamos dizer assim, tem vários nomes pra isso, mas o nosso modelo gerador de hipótese é o que eu gosto, ou o nosso, como é que chama, vou traduzir isso, o nosso modelo representativo da realidade. A gente tem um modelo de representação de como a realidade funciona e a gente tá o tempo todo tentando equivaler a realidade a isso. Nesse sentido, é a previsão. Quando a gente não consegue equivaler, isso dentro da perspectiva da neurociência computacional, tá? Quando a gente não consegue equivaler essa previsão, quando ela dá errado, a gente tem um erro de previsão. Eu previa que a realidade ia se comportar de uma maneira e ela falha, ela não se comporta dessa maneira. Então, aí a gente tem que fazer uma correção. Ou a gente corrige a nossa previsão, a gente fala, ah, então, na verdade, a realidade não se comporta assim. Ou a gente faz, e ou, né, porque isso tudo acontece concomitantemente e se retoalimenta, e ou a gente faz uma ação, na realidade, pra tentar igualar os dados que a gente tá recebendo com a nossa previsão. Poderia dar inúmeros exemplos disso, não vou ficar aqui gastando o nosso tempo precioso com isso. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais isso. Eu tenho outros vídeos nos quais eu fiz isso, eu vou botar aí embaixo também. Mas isso seria o erro de previsão na perspectiva da neurociência computacional, quando a gente tem uma diferença entre o nosso modelo gerador, modelo de representação da realidade, que é interno, que tá na nossa cabeça, e o que a gente recebe como retorno. Então, eu previ que a realidade ia ser assim e, de repente, não. Beleza. Aí, maravilha, né? Dentro da neurociência afetiva, especialmente dentro da neuropsicanálise, a gente vai falar de afetos. E dentro da neuropsicanálise, no modelo atual dela, a gente vai falar de erros de previsão, no sentido de previsões muito básicas, que são as nossas necessidades, né? As nossas necessidades homeostáticas. Então, a gente vai caminhar por águas mais complexas um pouquinho, na minha opinião, e mais interessantes pro nosso esquema aqui, que lida com o nosso sofrimento humano, na minha opinião, tá? Então, nesse sentido, a gente tem previsões muito básicas, do tipo, o exemplo que eu sempre dou, é a nossa temperatura que tem que estar em 36 graus e meio. Quando a gente começa a desviar, isso é uma previsão, né? Essa previsão aumenta a nossa chance de sobrevivência. A gente tem várias, 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 de vários tipos. Dentro da nossa... Cada célula, a gente tem previsões de lugares nos quais as células têm que estar funcionando, em termos de bioquímica, e tem medições de isso acontecendo o tempo todo, tentando corrigir esses equilíbrios homeostáticos. Tem trocentos acontecendo dentro da gente o tempo inteiro. E a gente tem alguns muito importantes, que a gente percebe, compreende com mais facilidade, tipo a temperatura, o que eu falo sempre, a fome, a hidratação, o sono, a necessidade de ir ao banheiro. Esses são todos os fisiológicos mais básicos, que são regulados basicamente por mecanismos autônomos de regulação, filogeneticamente selecionados, da nossa espécie, que regulam isso autonomicamente, sem que você perceba. Até que eles falhem, quando eles falham, você tem que perceber. Então, a temperatura 1, por exemplo, você vai suar, por exemplo, para regular a sua temperatura, sem você necessariamente precisar fazer alguma coisa. Mas quando isso não resolve, você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter que pular na água gelada, ou você vai ter que ligar o ar-condicionado, você vai ter que tirar a roupa, você vai ter que se afastar do fogo, por exemplo. Então, aí, nesse momento, essa previsão homeostática, essa previsão homeostática, que é uma zona, ela entra numa falha, ela desvia demais, e o seu mecanismo de regulação autônoma, ou seja, o seu mecanismo de regulação, de solução alostática, dessa regulação homeostática, também falha. Então, agora a gente tem uma distinção importante. De um lado, a homeostase são as zonas, de outro lado, a alostase são os mecanismos de ajuste e solução desses desvios dessas zonas. A gente tem vários tipos de mecanismos alostáticos, alguns são de regulação autônoma, você não percebe, eles acontecem no seu corpo, tipo, seu coração bate, o licogênio quebra no fígado, um monte de coisa que acontece dentro de você, sem que você sequer perceba. A gente tem mecanismos de regulação automatizados, que são uma outra etapa, que são aprendizados muito fundamentais, que deram muito certo e que você não percebe mais. Essa é a imensa maioria do nosso funcionamento, tipo, você não pensa em andar, você anda, mas isso não vem, assim, de fábrica, você teve que aprender isso. Eu tenho um filho agora de um ano e três meses que está aprendendo a andar. E você vê como isso não é natural, vamos dizer assim, quer dizer, natural é porque está ligado à espécie, mas ele aprende isso, então ele tem que testar um monte de coisa para conseguir andar. E aí depois ele vai esquecer disso completamente e isso vai virar um mecanismo de regulação automatizado, né? Quer dizer, um mecanismo alostático automatizado. Então, quando ele sentir fome, ele vai até a geladeira, ele vai caminhar até lá, sem precisar pensar, pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Então, desvio homeostático, causa fome, que é um afeto, e isso causa uma solução alostática automatizada, que é o andar até a geladeira, tá? Então, né, que não tem uma regulação autônoma da fome, é a quebra de glicogênio no fígado, chega uma hora que ela tem um limite, e aí você vai ter que passar por uma regulação alostática automatizada, que é andar, né, para que você resolva isso. E aí, quando essas regulações automatizadas falham, aí você tem consciência. E aí que entra a consciência. Nesse caso da fome, é um exemplo que não é muito bom, porque você sentiu fome, então você teve consciência disso, né? Mas, o ponto é, na nossa vida, a gente tem zilhares de mecanismos de regulação automatizados, que são aprendizados que deixaram de ser conscientes, viraram inconscientes, e a gente, então, ganha consciência da nossa experiência afetiva, da gente estar aqui no mundo, quando esses mecanismos falham, e a gente tem um erro de previsão, dois erros de previsão agora, atenção, um na homeostase, ou seja, desviou a homeostase, o erro de previsão, e um segundo erro de previsão, de outra ordem, na alostase. Então, a sua tentativa automatizada falha. Primeiro a regulação autônoma falha, depois a automatizada falha, não necessariamente desse jeitinho, mas desse jeito que a gente está compreendendo, dá para entender, eu acho melhor. E aí você tem uma tentativa, você tem consciência, você fala, e agora o que eu faço? E aí vem para cá, para a memória de trabalho, assim, o seu pensamento em si, o que a gente vai chamar de pensamento consciente, vamos dizer assim, que é como é que eu soluciono esse problema. E é para isso que serve a consciência, para que você tente solucionar os problemas no comando, dirigindo o carro, vamos dizer assim. É tosco, mas vamos dizer assim. Então, o erro de previsão, no ponto de vista da neuropsicanálise, tem essas duas etapas. O erro de previsão de uma zona homeostática que não é satisfatoriamente solucionado por um mecanismo autônomo ou automatizado. Aí você tem o erro de previsão que causa a consciência, que você pensa, então, o que eu faço agora? Sente. Você sente primeiro, a consciência está sempre ligada ao afeto. Então, você sente fome, você sente saudade, e aí a gente tem os afetos emocionais, ligados às emoções, que estão ligadas a, que vão gerar as nossas emoções, que são tipos de afetos, que não, ao contrário da fome, não são solucionados por outros objetos inanimados, são solucionados por objetos animados, outras pessoas. São os sete afetos fundamentais, as sete emoções fundamentais. Está aí embaixo também os sete afetos, se quiser estudar melhor, entender melhor, tudo isso que a gente trabalha na autoescrita, é basicamente isso. E aí aqui a gente tem, vai sentir saudade, vai sentir medo, vai sentir raiva, são as nossas necessidades afetivas emocionais. Vai sentir necessidade de dominância, vai sentir necessidade de transar com alguém, vai sentir necessidade de brigar com alguém, de fugir de alguém, de uma série de coisas que estão ligadas, que são necessidades afetivas, que você vai ter que pensar sobre como resolvê-las, que estão ligadas a outras pessoas. E isso são os erros de previsão. Isso é um erro de previsão, é quando você tem um desvio homeostático, não solucionado por uma solução holostática, então você tem uma sequência de erros de previsão nesse sentido, que você tem na perspectiva da neurociência afetiva que conduz a neuropsicanálise, você tem essa cadeia, e isso é um erro de previsão. O que quer dizer que não é assim, ah, não esperava que isso fosse acontecer, então isso é um erro de previsão. Não, isso é como quando a sua perspectiva do mundo consciente não está se realizando da maneira como você achava que ia se realizar. Isso não necessariamente é um erro de previsão, por quê? Porque você pode ter uma boa surpresa. Isso para mim sempre foi um enigma, quando eu comecei a aprender isso. O que é uma boa surpresa? Porque tecnicamente todo erro de previsão é ruim. na perspectiva da neurociência computacional e da neuropsicanálise, todo erro de previsão é ruim, porque ele está sempre ligado a uma diminuição da sua chance de sobrevivência. Se o seu, na perspectiva da neurociência computacional, se o seu modelo gerador de hipóteses do mundo falha, sua chance de sobreviver diminui. na perspectiva da neurociência afetiva neuropsicanálise, se você tem um desvio homeostático básico de algum afeto, de alguma necessidade básica, seja fisiológica ou emocional, a sua chance de sobreviver diminui. E por isso você tem uma experiência negativa. Ou seja, todo erro de previsão é ruim. Mas então, o que é uma surpresa boa? E aí a gente vai pensar sobre duas possibilidades de boas surpresas. É um assunto que eu acho bastante interessante, enfim, por várias razões. vou tentar explicar essas duas possibilidades para vocês assim de uma maneira simples. Essas duas possibilidades não são excludentes, elas podem acontecer de maneira concomitante ou podem acontecer juntas. A primeira possibilidade é que você tenha um imprevisto que aconteça na vida, uma surpresa que aconteça na sua vida, no sentido coloquial da palavra surpresa, e essa surpresa seja uma novidade que te causa interesse e curiosidade e não medo. porque isso está entrando, como a gente falou no último vídeo também, no seu sistema de busca, esse sistema dopaminérgico que se interessa por novidades. Para esse sistema, especificamente, ao contrário dos outros todos, a mudança de previsão, no sentido coloquial da ideia, a novidade, o desvio do que você previa que ia acontecer na realidade, ele é desejável. Esse sistema busca novidades. Ele é a curiosidade do nosso interesse por aprender coisas novas no mundo, por pesquisar. então quando tem alguma coisa nova que você fala que legal, o que vai ser? É esse sistema que está ativo. Está sempre buscando coisas novas e ele que faz a gente ficar entediado quando não tem coisas novas. Então, quando, por exemplo, eu estou dizendo alguma coisa aqui que você não esperava, mas que te causa... Teoricamente, você está aqui baseado também por isso, vontade de conhecer. Epistemofilia, amor por conhecer coisas novas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu esses dias com o meu filho mais velho em casa. Durante a semana, eu disse para ele que uma pessoa ia jantar lá em casa e não é o previsto. Em geral, a gente janta só a gente. Então, é um erro de previsão, mas não é um erro de previsão. Veja só, vou explicar por quê. Nessa hora, ele que gosta muito de encontrar pessoas, ele falou, ah, é quem? Então, ele se interessou por isso. Então, isso não é um erro de previsão. Isso é um retorno homeostático, é uma satisfação homeostática da sua necessidade de buscar que é sempre proativa. Que ela é, ao contrário de todas as outras que querem retornar e ficar de boa, tranquila, a necessidade de buscar o impulso dopaminérgico da nossa vida, ele é proativo. Ele não para, ele está sempre buscando outras coisas. Tá? Então, essa é uma possibilidade da boa surpresa. Então, quando você tem uma coisa que você não esperava e que te anima, tem a ver com isso. Isso é uma parte da história. A outra parte da história, que é muito importante de se compreender, e essa eu adoro, eu chamo de o paradoxo da mensagem de amor. É o seguinte, teoricamente, se não há desvio homeostático de base, não há erro de previsão, logo, não tem como ver a consciência, certo? Se você conseguiu entender o que eu falei lá atrás, você vai dizer sim, se não tem desvio homeostático, não tem porque ver a consciência. Só ver a consciência se tem desvio homeostático. Beleza. Então, qualquer coisa que não esteja ligada à satisfação de um desvio homeostático, a gente não deveria perceber. Então, por exemplo, a gente não deveria dar bola, vamos dizer assim, não deveria entrar na nossa consciência. Então, tem uma série de satisfações de possibilidades, possíveis de desvios que você não se importa com elas. Então, se você está no frio, aqui, hoje está frio, aqui no meu consultório está frio, eu não preciso ligar o ar-condicionado, eu nem pensei sobre o ar-condicionado porque eu não estou com calor. Então, essa possibilidade de satisfação do meu desvio homeostático da superaquecimento da minha temperatura corporal não passou por mim, não virou uma questão para mim, porque eu não estou com calor. então, da mesma forma, você está vendo televisão, por exemplo, antigamente tinha publicidade, esse tipo de coisa, acho que ainda tem, você acabou de comer uma enorme refeição com todas as coisas e você está refaixiado, como é que chama? Satisfeito, você está cheio, você está com o bucho, a barriga cheia. E aí, você então vê uma propaganda de comida, você muda de canal, você não vai parar, estou dando exemplos bem coloquiais, mas para você entender, você não vai parar ali e falar, nossa, eu poderia comer tal coisa, se você não tiver compulsão alimentar, que você pode ter, mas é uma outra questão, e se você estiver de fato satisfeito, se você não estiver com fome mais, a tendência é que você não perceba isso, isso acontece em princípio com tudo, só que aí a gente entra numa coisa que é, tá, mas então, por que a gente mesmo, satisfeito com a nossa necessidade de ser amado, a gente, quando recebe uma mensagem de amor, a gente tende a perceber ela e pensar sobre ela, e aí eu tenho uma hipótese, que é, razoavelmente amparada, de que a gente percebe coisas, por exemplo, a gente recebe flores, né, receber flores é uma boa surpresa nesse sentido, mas isso é porque a sua necessidade de ser amado, dentro das nossas necessidades emocionais aqui, ela não estava satisfeita, mas ela não estava priorizada, então, o que acontece na vida é que várias vezes a gente não consegue satisfazer as nossas necessidades todas, e a gente vai largando mão delas, a gente vai falando, cara, vou deixar isso de lado, vou me concentrar aqui no que é mais importante, no que me parece agora fundamental, vou priorizar um problema, a gente faz isso o tempo inteiro, porque a gente não dá conta de cuidar de tudo da nossa memória de trabalho, que é bem restrita, né, então a gente vai largando coisas que a gente não satisfez, a gente vai largando coisas, e aí acontece, essas necessidades que a gente vai deixando de lado, e aí, na vida, a gente vê oportunidades de satisfação dessas necessidades, então a gente sempre tem um balanço entre necessidades e oportunidades, e aí de repente a gente vê oportunidades, e essa necessidade que estava não priorizada retorna à consciência, mas ela não estava satisfeita, ela só não estava priorizada, isso é uma maneira de compreender, que eu acho bastante interessante, que leva a gente a pensar que estamos todos em déficit de amor, que é um vídeo que eu já fiz também, vou tentar botar aí embaixo, e é uma coisa que é um assunto que me interessa muito, então várias vezes você tem surpresas boas, resumindo, porque você fez um retorno, então várias vezes você tem surpresas boas, porque você fez um retorno a uma zona homeostática de uma necessidade que você não percebia que estava em desvio, porque não estava priorizado, entendeu? Vocês estão ouvindo a Maquita? É segunda-feira, não consegui gravar o vídeo ontem, como eu gravo no final de semana, isso é um erro de previsão para mim, vamos ver se vocês ouvem, é um erro de previsão para mim, porque dentro da minha necessidade de ser amado aqui por vocês, de conseguir, passa a função de conseguir me comunicar, e na minha previsão alostática, a possibilidade de me comunicar é inviabilizada pelo ruído, tanto de pensar, quanto de me fazer ouvir, então, isso é um desvio homeostático, com uma falha alostática, que vira um erro de previsão, mas enfim, bom, com isso a gente consegue compreender, eu acho que um erro de previsão nunca é bom, se você tem uma surpresa que é boa, das duas uma, ou as duas, as duas, das duas duas, ela está satisfazendo sua necessidade de busca, de uma novidade, de algo novo que se apresenta, que pode vir a ser uma coisa boa, por isso que a busca é interessante nesse sentido, porque ela tem a expectativa de que a realidade possa ser sempre interessante, ao contrário de ser ameaçadora, ou, e ou, ela está satisfazendo, trazendo a consciência algo que não estava priorizado, porque surgiu uma oportunidade de satisfação, e aí você, então, percebe que aquilo que não estava lá, estava lá, como a necessidade de ser amado, por exemplo, então, é disso que se trata, é assim que funciona, eu acho, até onde eu consigo compreender, e isso diz pra gente por que a gente tem tanta necessidade de manter as coisas dentro do previsto, né, porque a gente considera que é assim, a gente vai diminuir as nossas chances de estar em risco, a gente vai aumentar as nossas chances de sobrevivência, de sucesso, de existência, de nossa existência continuar, se mantendo, tipo, a gente continuar vivo, por outro lado, quanto mais a gente faz isso, menos a gente tem chance de descobrir coisas novas, e de satisfazer nossa necessidade de buscar e de novidades, então, a gente tem esse, esse equilíbrio complexo de novidades, e de previsões, hábito, por um lado, que diminui nosso risco de sobrevivência, e necessidade de novas coisas, que satisfaz nossa necessidade de buscar do outro lado, entendeu? Espero que tenha dado para compreender, qualquer dúvida eu coloco aí embaixo, e a gente, surgiu uma pergunta, tem várias perguntas interessantes do vídeo passado, mas uma delas é assim, é da Alessandra, eu acho, eu vou falar, explicar rapidamente uma dúvida que é assim, mas então, e se a minha previsão de satisfação de uma necessidade, de uma necessidade de ser amado, é ruim, né? Então, eu tenho uma mãe terrível, agressiva, então, é uma previsão ruim, né? Vamos dizer assim, e a minha previsão é que aquilo se sustente daquele jeito, mas então, o erro de previsão seria não ter mais essa mãe ruim, então, quando eu encontrasse um amor bom, eu estaria no erro de previsão, e assim, a gente poderia pensar sobre a nossa repetição de buscar objetos que nos fazem mal. Tem um vídeo aí embaixo sobre isso, que eu conecto essa ideia, a noção de autoestima. E aí é o seguinte, o que a gente faz na vida é buscar os cenários menos piores, né? Então, vamos dizer assim, eu fico com essa mãe que me agride, porque estar sem ela é um erro de previsão maior do que estar com ela. Então, ela é o meu, a minha confirmação da minha previsão, da minha necessidade de ser amado, de vínculo, da minha segurança, nesse sentido, por mais que ela me agrida, por mais que ela me agrida. Então, por exemplo, uma pessoa, um pai abusivo, uma mãe, assim e tal, parte do nosso conflito, ele me agride, ele me causa necessidade de fugir, de me defender, de me proteger, mas ao mesmo tempo eu não consigo romper com ele. Então, você vai, nesse sentido, dar mais ênfase para a sua necessidade de ser amado, de vínculo, e tirar da priorização a necessidade de fugir. E é isso que ocorre. E a gente, a nossa alostase da nossa necessidade de ser amado passa por um objeto muito ruim. É o nosso aprendizado holostático que vai, em última análise, ser automatizado, a gente tende a repetir na vida algo próximo disso, porque quando a gente vê um objeto parecido com aquele, a gente fala, é aquele objeto que me satisfaz a necessidade de ser amado. Isso contudo, a gente constitui um aprendizado em relação a um tipo de objeto, uma modalidade de objeto. Estou simplificando um pouco. Mas, então, nesse sentido, a previsão é essa. A previsão é de que os objetos sejam assim e você está, mal ou bem, satisfazendo a sua necessidade de ser amado lá de base. Espero ter sido claro. Tem um vídeo aí embaixo chamado Amor e Autoestima. Vou botar aí embaixo para quem quiser compreender melhor essa lógica dentro do campo amoroso. Tá bom? Tchau, gente. Até já. Ah, vai ver a autoescrita, que é sábado. Todos os sábados tem nossas lives. E aí você pode testar isso que eu estou falando dentro dos seus modelos de aprendizado, do seu modelo de gerador de hipóteses, do seu modelo de representação da realidade, das suas necessidades homeostáticas, do seu sistema de aprendizado, para ver por que que está dando sempre ruim, para eu compreender como esse exemplo que eu acabei de dar da mãe ou do pai. Tá bom? Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.